Achei que vir até aqui, através desta carta, ia ser uma grande surpresa para ele, pois posso garantir-te que ele não vai estar nada à espera. Quero agradecer desde já a tua ajuda a surpreendê-lo. O que vou escrever em baixo é dirigido ao Cláudio. Vou ler, Cláudio, é para ti e é da Ana Catarina que está em Portugal, mortinha e cheinha de saudades tuas e que te ama muito. Como é que é, maldinha? De aqui com vocês é Rick Fazeres e sejam muito bem-vindos a mais um fantástico vídeo do apartado do Zé Rick. E como vocês veem, o Rick tem aqui cartas como se não houvesse tomorrow. Em bem há pouco tempo eu trouxe apartado e disse que iria trazer apartado mais frequentemente. Hoje vou começar a falar aqui de subscritoras, de duas fanzonas que eu tenho. Uma delas é a Ana Corrito, a criadora do grupo Os Guardiões do Rick. Um grande abraço a todos os guardiões. E a outra é a Ana Prior, que também me acompanha em todos os vídeos, que me acompanha também em muitas livestreams. E que me mandou aqui uma surpresa que eu estou bastante curioso. Ela deixou-me bastante curiosa com esta surpresa, a Ana. Beijinhos para ti, Ana Prior, porque ela faz uns bonequinhos todos simpáticos no material que eu não sei explicar qual é que é. Mas provavelmente nós vamos já ver a seguir. Eu vou começar por abrir esta cartinha da Ana Prior. E deixa-me lá ver o que é que traz. Eu estou bastante curiosa, Ninha. Com o que tu mandaste aqui ao Zé Rick. Baixei, ela disse que me mandou umas surpresas. E o Rick é bem curioso. Eu já tenho esta caixa aqui há uma série de dias em casa. E estou extremamente curioso, curioso, porque o Rick é muito, muito curioso para saber o que é que traz. Beguinhos, para vocês enviarem a vossa cartinha, o vosso desenho, a vossa lembrançazinha, o que vocês quiserem. O Rick só não quer que vocês gastem muito dinheiro para o Rick. É muito fácil. Eu vou deixar na descrição deste vídeo do apartado o apartado para vocês mandarem. E é muito fácil, basta mandarem para Ricardo Fazeres. Apartado 102. EC barra CDP Odivelas. 2676901 Odivelas. Aqui está, olhem aqui. É para ali que vocês têm que enviar. Bom, vamos lá abrir aqui a caixinha que a Ana nos enviou. Bem-vam e bem-vam. Eu já nem sei onde é que bem-vam de mexer. É tanta coisa. Bom, vamos começar pela cartinha da Ana. Eu já vos mostro o que é que traz no interior. Só para vocês ficarem curiosos. Olhem ali. Ah, já vem. Já vem. Não é para ver agora. Bom, vamos ver aqui a cartinha da Ana. Ok, a Rick... Isto está complicado hoje, não está? Está um bocadinho complicado. Bom, o que é que temos aqui? Olá, Rick! Acho... Eu ia fazer uma coisa que era ok antes de abrir. Peço desculpa, Ana. Deixa-me lá só o Rick aqui abrir aqui de fundo. A minha página do YouTube, não? Acho que eu ia fazer isso, não é? Já, vai ficar aqui de fundo. Assim. Ok, está feito. Bom, olá, Rick! Acho que sabes quem sou, não é verdade? Claro que sei, Ana. Ana, eu chamo-lhe de Prisona, mas como estás a ler para os pinguins, eu apresento-me. Sou Ana Prior, mais conhecida por Prisona, e tenho 22 anos. Envio-te uma coisinha que espero que gostes. Já a tenho pronta há muito tempo, pois foi lápso meu não a levar para o Lisboa Games Week. Eu já estive com a Ana no Porto, naquele meeting feito pelo Tiagovski, e estive também com a Ana na Lisboa Games Week, ela veio do Porto para cá de propósito ao evento. Espero que gostes, que te sirva. Sério que me sirva? Oh, o que é que me daste ali para mim? E que, acima de tudo, que a uses, fila mais simples para que possas usar do teu dia-a-dia. A outra coisa que enviei é maior, por isso é óbvio que foi a primeira que viste. Espero que te identifiques com ele, pois és tu mais estiloso, de fatinho e tal. Assim, já tens mais uma coisa diferente, acho eu, para colocares nas partilheiras atafulhadas de pinguins, tal e qual, Aninha. Conheço o teu trabalho há mais ou menos ano e meio e já vi quase todos os teus vídeos. Sabes quem me mostrou o teu canal e desde aí comecei a ser viciada em YouTube. Sigo também os outros malucos todos, o Street, o Taco, o Desert, o Wolf, o Crazy e outros, claro. Mas sem dúvida que tu és o preferido de tantos que sigo e vejo, Ana. Beijinhos grandes para ti. Um grande obrigado. Já me riu muito com os teus vídeos e claro que os de terror são os preferidos. Apesar de agora não ter nenhuma série ativa de terror para trazer para o canal, mas vai sem dúvida no futuro, quando elas saírem, vão acontecer. A série que mais amei foi Last of Us. Tanto que vi as duas séries, a normal e a remasterizada, simplesmente épica. The Wolf Among Us, The Walking Dead e muitas outras foram séries que segui atentamente. Já ajudaste de alguma forma a passar alguns momentos menos bons, pois quando precisava de me distrair vi aos teus vídeos e ajudava de alguma maneira a passar o tempo de forma mais agradável. És um ótimo YouTuber e uma inspiração para muita criançada neste país e talvez além fronteiras. Posso dizer que nunca conheci alguém que se desse tão bem com tanto jeito para crianças. Aliás, fiquei quase 3 horas a ver-te lidar com crianças e adolescentes nos Aliados. Não sei se te lembras. Lembro-me, Prisona. Lembro bem de ti. Estavas lá bem perto. Felizmente posso afirmar que és uma pessoa 5 estrelas e temos pena, eu e o Rui, de não termos podido ir jantar contigo quando estivemos na Lisboa Games Week. Pois foi. O convite foi feito, mas vocês tinham mais a fazer. Quando vieres ao Porto, vingamos isso. Obrigado por conseguires entreter-nos com o teu maravilhoso conteúdo e com a tua excelente qualidade. Obrigado pelos sustos, gargalhadas e sorrisos que despoletas em todos os pinguins. Quando for grande, quero ser como tu. Em breve criarei o meu canal e és tu a minha inspiração. O meu Facebook já muitos pinguins descobriram, mas o da página para verem os trabalhinhos como os que te mandei é Pri e Eva, com o link www.facebook.com.br Antes de terminar, queria pedir-te se podes mandar um abraço para o Rafael Pinto e o César Pinto. Um abraço para o Rafael Pinto e para o César Pinto. Meus primos que são teus fãs, principalmente o mais pequeno, o Rafa, descobri no domingo de Páscoa. E outro para Francisco Brito, que já fala como tu e só diz, oh mãe, sério? Prisona, um beijinho para ti, amiga. Pela cartinha muito linda que tu enviaste ao Rico. Vou deixar aqui o pormenor da página para vocês passarem por lá e vocês perguntam. Então, mas o que é que nós vamos fazer a essa página? É isso mesmo que nós vamos ver já a seguir, amiguinhos. Está aqui. Ok. É isto aqui, que supostamente é o Ricozão. Ah, meu amém, queres-se com o pinguí e tudo. Oh my God. Estás a brincar. Ficou excelente. Oh my God. Ficou lindo, Ana. Quando disseste que me ias-te surpreender, te surpreendeste mesmo. Olhem ali. Bem-me à beijões, não é? Oh my God. Está simplesmente épico. Olhem o pormenor, Zés. Com um pinguim ali. É um trabalhinho. Neste material tipo espuma, esponja, que a Ana faz. Que é simplesmente awesome. Lindo, 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 lindo. Os seus trabalhos são lindos. Eu já tinha acompanhado no Facebook, mas ver assim um bem de perto é brutal. Este aqui é o Rico, como vocês podem ver. Olhões azuis. Os astros na carola. A cena do como é que é maltinha no braço aqui. E o pinguizão aqui. Está simplesmente lindo, Ana. Lindo, lindo, lindo. Obrigado. Vou deixá-lo aqui assim. E vamos ver o que é que ela manda mais. Que ela manda aqui mais umas coisinhas. Ela falou em algo que me espero que te sirva. Ela disse algo que me espero que te sirva. Será isto? E agora isto? O que é que será isto? Mais surpresas? Deixa-me lá ver o que é. Vamos lá ver o que é que a nossa Ana Prior nos envia aqui, Zé Zocas. Ahá. É uma foto. Nice. Pós é rico penderar. Ahá. Mais eu e a prisora. Bem-vá. Bem-vá. Descurtos. Ahá. Já foram, velhados. Já foram. Eu disse-os e vi fotografias que tiraram com o Rick para ele colocar aqui na sua cortiçazinha aqui por cima. E aqui foi nos aliados, mais a prisora. Os dois. Ahá. Ficamos bem na meia da fotografia. Não ficámos? Bem-vá, 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 bem-vá. E é duas fotos com a prisora. Vou colocar ali. Vou colocar ali. Beijinhos para ti. Deixa-me lá ver o que é que ela mandou mais aqui. Uma carteira. Será? Para o Rick usar? Olha uma carteirinha. Pipizinha, não é? Deve ser uma carteira. Deixa-me lá abrir para ver o que é que tem aqui dentro. Ahá. Oh my God. Lá está. Espero que te sirva. Isto é uma carteirinha. Não tem cá nada dentro. E depois tem aqui uma pulseirinha feita por ela. Awesome, não é? Mas acho que não serve ao Rick. Serve? O Rick é grandalhão. Deixa-me lá ver como é que isto se tira. Como é que se mete aqui. Ah, ok. Deixa-me lá ver. O Rick é bem-vá da mala a gente estar com estas coisas. Deixa-me lá ver. E, 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 serviu. Está um bocadinho apertado. Está um bocadinho apertado. Mas está fixe. Olha ali. Mesmo top, não é? Não está assim tão apertado. Mas isto também é pela larga, não é? Olha ali. Mesmo top. Bem bonita. Para o Rickzão usar. Eu não uso relógio. Fica aqui mesmo a matar. Não fica? E é uma cena única do Zé Rick. Aninha, beijinhos para ti, amigo. Um grande obrigado pelas bocadinhas que mandaste ao Rick. E realmente fiquei surpreendido. Tu disseste, ah, vou mandar o bonequinho. Vou lá mandar mais umas coisinhas para ti. Está lá, 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 lá. E eu fiquei bem curioso. Já estava há três dias com isto aqui em casa. O que será que ela mandou? O que será que ela mandou? Oh, my God. E vou guardar esta carteirinha. Sabe, vou dar a quem? A tia Adelaide. Que ela vai gostar desta carteirinha. O que é que achas? Vou deixar para a tia Adelaide. Beijinhos, Aninha. Bom, amiguinhos. Vamos abrir aqui mais uma cartinha. Forma épica. Começámos aqui com o pé direito. Uma cartinha épica da... Da Ana Prior, da Prisona. E agora, por engraçado que pareça, vamos ler uma cartinha da Ana Catarina. Uou, isto hoje é só meninas? Não, o próximo já é o Gonçalo. Gonçalo Silva, o próximo. Vamos ver o que é que... A Ana Catarina nos envia aqui na sua cartinha ao Zé Rick. Ahá. Olá, Rick. O meu nome é Ana Catarina. Estou a escrever-te do Barreiro. E queria a tua ajuda para fazer uma surpresa ao meu namorado. Será? Eu vou conseguir? Que é um grande seguidor teu. O nome dele é Cláudio Soares. E vivemos longe. Ele vive na Suíça. E eu em Portugal. Um namoro à distância. Eu pensava que estas coisas já nem existiam. Podes imaginar o quanto é difícil estarmos longe da pessoa que amamos. Acredito e sei perfeitamente o que é isso. Achei que vir até aqui, através desta carta, ia ser uma grande surpresa para ele. Pois posso garantir-te que ele não vai estar nada à espera. Quero agradecer desde já a tua ajuda a surpreendê-lo. O que vou escrever em baixo é dirigido ao Cláudio. Vou ler, Cláudio. É para ti. E é da Ana Catarina que está em Portugal. Mortinha e cheinha de saudades tuas e que te ama muito. Bora lá ler o que é que a Ana Catarina quer dizer ao Cláudio que está na Suíça, que vive longe dela e que assiste o meu canal. Vamos passar a ler. Olá, Cláudio. A esta altura já deves saber que esta surpresa é para ti. Espero que gostes. Ao vir aqui, queria apenas dizer que te amo e que aconteça o que acontecer. Nunca vou desistir de nós. Espero que tenhas gostado deste mimo. Amo-te muito, Cláudio. Rico, obrigado por leres o que te escrevi e por partilhares de maneira a ajudar-me a surpreender o Cláudio. Mais uma vez, obrigada e continua a fazer um bom trabalho que tens feito até agora. Espero, Ana Catarina. Eu vou colocar no título algo do género. Carta de amor da Ana para o Cláudio. O que é que achas? Assim tu já vais saber que saíste neste vídeo, não é? E vai ser só de pinguinas este apartado. Por acaso, não. Não vai ser só de pinguinas, mas tenho ali mais uma série de cartas de pinguinas. Ana Catarina, o que eu vos desejo é muita felicidade aos dois. E não é impossível. Um amor à distância não é impossível. Desde que exista respeito mútuo entre os dois. E se esse amor for assim tão grande e essa saudade tão grande, ele vai durar para todo o sempre. E melhores dias virão. Ele há de vir ter contigo ou tu com ele. O que é que achas? Beijinhos, Ana Catarina. Um grande abraço ao Cláudio. E olha, tens aqui uma namorada que te ama muito. Mandar uma carta para o Rick, para eu ler a carta e para te surpreender a ti, é um gesto muito bonito. Ana Catarina, beijinhos, amiga. Oh my God. A sério, eu a cada apartado fico surpreendido com as cenas. Mas não estava nada à espera de uma cartinha assim. Uma namorada que enviou uma carta para o Rick poder ler para o seu namorado. Para o surpreender a ele e para lhe mostrar o amor que sente por ele. Muito bom, muito bom. O que eu adoro é estes apartados. Por isso é que eu não gravo todos os dias apartado. Apartado tem que ser gravado naquele momento em que o Rick se está a sentir bem. Porque é uma cena pessoal, é uma coisa muito mais pessoal. Bom, vamos ler aqui uma cartinha do Gonçalo Silva. Vamos lá ver o que é que o Gonçalo Silva manda aqui alguns desenhos para o Rick. Eu já vou mostrar. A primeira cena a ler, pelos vistos, é a cartinha dele. Olá Rick Fazeres. Eu sou o Gonçalo Silva. Sou um grande fã. Tenho 11 anos e vejo todos os teus vídeos. Adoro as séries que fazes, incluindo Alien e GTA V. Tu inspiraste-me. Graças a ti eu também sou youtuber. Adoro fazê-lo e sinto-me muito feliz em divertir as pessoas. És o meu youtuber favorito número 1 do meu top 10. Não te esqueças de dizer aí aos pinguins para passar e deixarem like e favorito nos meus vídeos. E se calhar até subscreverem. O canal dele é Dr4Gllr. Dr. Dragler. É Dragler. Dr4Gllr. Rick. Agora está a chegar muitos jogos novos em 2015. E eu estarei à espera de Uncharted 4. Não sei se Uncharted 4 vai sair este ano. Eu também estou muito ansioso para o ter na mão. Que vai ser uma grande novidade para o teu e para o meu canal. E também porque é o meu jogo favorito. Um grande abraço e fui obrigado. Ah espera esqueci de uma coisa que eu estive presente na Lisboa Games Week. Estive lá mas não fui para a fila porque era enorme. Mas fiquei feliz por ter ao menos visto quem me inspirou. Agora sim fui obrigado. Desculpa os erros. Não tem problema. Temos aqui a cartinha do nosso Gonçalo. Enviada ao Zé Rick. Gonçalão grande obrigado. Agora sim vou mostrar os teus desenhinhos. Deixa-me lá desligar este ecrã que está aqui farto de piscar. Vou mostrar aqui esta segunda cartinha que ele diz segunda. Rick Fazeres do Gonçalo. Aqui está. Aqui está o desenhinho que ele enviou ao Zé Rick. O nosso Gonçalo. E agora temos aqui um terceiro desenho. Também enviado por ele. Provavelmente sou eu. Será ou não? Ah não. É o Nathan Drake. Ele é mesmo fã de Uncharted. Olhem aqui o Nathan. Mesmo pipizinho feito pelo Gonçalo. Mesmo top. Curtiram Zés? Mesmo topzão. Gonçalo. Um abração para ti amiguinho. Obrigado pelas cartas. Pela carta e pelos desenhos que tu enviaste. E obrigado pelas palavras que deixaste na cartinha ao Rick. Espero que tenhas sucesso no teu canal. É isso que eu desejo. Ok? Um abração para o Gonçalo Silva. Vamos ler aqui mais uma carta que vem do João Bernardo. Vamos fazer aqui assim. Vamos abrir aqui. E vamos abrir aqui. Ok. Vamos tirar aqui a cartinha do João Bernardo para ver o que é que ele nos diz. Que é da Covilhã. Tem aqui uma cartinha. Aqui está ela. Olá Rick. O meu nome é João Bernardo. Tenho 17 anos e sou da Covilhã. Estou-te a mandar esta carta porque queria que me conhecesses. Eu não tenho a oportunidade de estar contigo como muitas pessoas tiveram. Hum. Eu também tenho um canal que é feed.pt. Hum. É muito difícil falar disto mas eu queria ser militar mas não posso porque há uns anos tive uma queda de bike e parti o braço. Rebentei os músculos e os tendões e meti o cotovelo de lado. Perdi anos escolares e tenho dentro do braço uma prótese com oito parafusos. Espero que já estejas melhor. Melhor a 100% não vai estar mas consigas levar uma vida normal Bernardo. Queria levar o BTT mais a sério e não posso. A minha vida tem sido uma tristeza até aparecer o grande rio que fazeres. És tu que me alegres e me fazes rir. Pensei em criar um canal e assim o fiz. Num mês consegui 32 subs. Eu sei que não é muito mas é bom saber que alguém gosta do que faço. No meio disto tudo tu fizeste a minha vida mudar. Adorei a série da Last of Us. Eu gosto de zombies por isso. O meu canal por vezes traz coisas más. Pessoas. Traz coisas más. Pessoas amigas com inveja. E isto. Espero que recebas a minha carta. E espero que recebas a minha carta. Mais uma vez um grande, mesmo grande obrigado. És o meu ídolo. Obrigado. Obrigado João Bernardo pela cartinha simpática que tu enviaste. Oh Rick. E espero que corra tudo pelo melhor dentro do possível. Não é amigo? Eu vou mostrar aqui a traseira. PS. Adorava ter um cartão teu com autógrafo. Tu és o melhor. Olhem aqui. Rick Fazeres. A nossa cartinha do nosso Bernardo. E tem aqui uma continuação. Olá Rick. Mais uma vez. Queria e quero desejar-te um bom Natal. Esta carta foi mandada antes do Natal? Eu não teria aqui cartas antes do Natal. Já tinha lido tudo. Estou a adorar a série de Forza Horizon 2. Tudo de bom para ti. PS. Tens aqui o meu número de telemóvel e a minha morada. O número é para o sorteio. E a morada é para se tiver sorte em receber um cartão teu. Obrigado. Acho que não preciso de dizer mais nada. E olha. És grande do teu pinguim Bernardo. Obrigado Bernardo pela carta linda que tu enviaste. Não vou mostrar esta carta porque tenho aqui os teus dados pessoais. O teu telefone e a tua morada. A ver se eu volto a fazer aquele vídeo do autofone com os inscritos. O que é que vocês acham? Acho que foi bem simpático. E temos aqui um desenho simplesmente épico. Que nos foi enviado pelo Bernardo que diz aquilo. Olhem aqui. Oh my god. Está simplesmente awesome. Há muitos de vocês que desenham bem. Mas bem amiguinhos. Bernardo. Desejo-te muitas felicidades. Que consigas. Digamos os teus objetivos. Neste caso era seres militar. Mas pelos vistos. Devido à tua infelicidade. E àquela queda que tu tiveste. Não vais conseguir ser. Gostaria-te também de seguir BTT. E provavelmente isto também não te está ajudado. Mas olha. Tenta por outro lado Bernardo. Vais ver que vais conseguir. Há que acreditar. Acreditar acima de tudo. Um grande abraço para ti amiguinho. Obrigado pela carta. Oh my god. Bom. Isto é o apartado das pinguinas. Olha. Vamos ler esta caixinha aqui. Que é da Catarina. Vamos ler aqui esta caixinha. Que é da Catarina Castro. Que é de... Vermoim. Bade. Vamos lá abrir estas caixinhas. Que são sempre muito complicadas de abrir. O rico atrofia-se todo a abrir estas caixas. Deixa-me lá abrir aqui assim. Isto é o apartado das pinguinas. Pelo visto. Temos aqui. Boia de cartas. Estas pinguinas. Vamos abrir aqui. Vamos abrir aqui. Também. E agora vamos abrir aqui. Acho eu. Ah. Já sou muito abertor de caixas. Não sou Catarina. Não sou Catarina. O rico já é muito abertor de caixas. Não é? Bora lá. Vamos ver o que é que a Catarina Castro nos envia. Oh my God. Estas caixas nos vi que a tropeço. Wow. Isto é? Isto é? Isto é? Isto é? Oh my God. A sério? Oh my God. Mesmo abacanes. Isto foi na Lisboa Games Week. Uma fotografia que provavelmente a Catarina me tirou. Mesmo abacanes. Aqui diz. Oh my God. Good. Desculpa. Desculpa. Não foi eu. Desculpa. Desculpa. Como se não houvesse amanhã. É só isso que eu tenho para vos dizer. Não tenho mais nada para dizer. É só isso que eu tenho para dizer. Isto normalmente. Está aqui as frases todas que o rico diz. E aqui diz. Vou-te encher essa mermita. Até teres essa mermita bem cheia. Isto é no UFC. Fuck 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 fuck. Isto é o Abazar do Alien. Este gajo já está a largar pipocas até Setúbal. É quando eles vão-te esperar para mim. E motherfucking shit é o que eu digo. Come on Zezes. Come on. Aí a Catarina me mandou uma caixinha linda. Uma fotografia minha. Aqui. E não tem que... Não. Não tem que andar adentro. Será que abre? Acho que vou abrir. Ah tem cá uma cena. Tem. E aqui diz. Fui. Obrigado. E aqui diz. Nice. Yeah. Vocês estão a fucking brincar com a minha face. Não estão? Olhem aqui. E aqui diz. Abre o olho. Melhote. Já é dia. Aí ela mandou as minhas frases todas. Mas tu és maluco dessa cabeça? Zezockeys. Bora lá agora abrir aqui a caixinha da Catarina. Oh my God. Hoje é só surprises. Hoje é só surprises no apartado. O que é que será que a Catarina me envia aqui dentro desta caixa Zezes? Agora estou bem curioso. Oh my God. Mandou a cartinha dela. Bem me pareceu que ela tinha que mandar uma cartinha à Catarina. E o que é que vem aqui Zezes? Oh my God. Acho que é um pinguim. Oh my God. Escrever-te porque tinha de compartilhar contigo aquilo que sentia ao conhecerte e não só. Estava bastante ansiosa para que o dia 8 de novembro chegasse. Depois de uma viagem de 3 horas, 4 horas numa fila de Zezes, parecia não ter fim. Finalmente, às 18h39 minutos, pude finalmente receber um enorme sorriso da tua parte. Foste tudo aquilo que eu esperava, simpático, divertido, épico e senti-me de tal forma como se te conhecesse há imenso tempo. Na altura disse-te que eras uma dependência para mim e tu repentinamente disseste, espero que sou da Avel. A dependência por rico fazeres nunca irá ser uma coisa má, mas sim uma coisa divertida e aumentará a minha paixão por videojogos. Gostaria no futuro de seguir uma carreira ligada aos videojogos, mas o meu sonho sempre foi tornar-me numa engenheira civil. Desta forma tive de optar e neste momento estou a estudar o primeiro ano de civil no Porto. Passando agora ao habitual nas tuas cartas de apartado, os favoritos dos teus pinguins. Posso dizer que adoro jogos com história como Last of Us, Assassin's Creed, Tomb Raider e Uncharted. Neste momento sigo todas as séries do teu canal como costumo fazer habitualmente, mas as que vejo logo mal postas um video são Assassins, Alien Isolation, Forza e The Evil Within. Espero que nunca deixes de ser youtuber, porque além de teres imenso sujeito em qualquer tipo de jogo, não deves ter ideia da quantidade de sorrisos que colocas nas nossas caras. São imensos e isto deixa-me tão feliz, Catarina. Desejo também que venhas ao Porto em breve, ao norte ou ainda melhor, a Famalicão, já que tens aqui o TAC, podias vir passar o fim de semana. Beijinhos, tudo bom para ti, para o tio João, para a tia Adelaide. PS, se ainda não abriste a tua prenda, espero sinceramente que gostes. Há imenso tempo que procurava. Oh my God, esta sou eu. Simplesmente épico. Meu Deus, hoje é o apartado das pinguinas, Zé. Olha ali a Catarina, ali, ao pé do ricosão. Eram as três amigas, as três amigas que vieram do norte para ver no Lisboa Game Music os seus youtubers favoritos, Catarina, um beijinho grande para ti e para as tuas amigas. Ah, e um grande obrigado pela cartinha. Disseste aqui umas palavras muito lindas. Oh my God, não me posso emocionar em todos os vídeos do apartado, né, Zé? Se não qualquer dia, eu vou secar. Oh my God, vocês não vão poder me ligar com a minha face, né? Catarina mandou aqui um pinguim para dar-lhe louco. Pinguim, 16 centímetros. Oh my God, simplesmente épico, épico. Esqueçam tudo o que vocês viram até hoje, Zé. Esqueçam, olhem aqui. Isto é tipo neve, é um pinguimzão cheio de neve, mesmo bacano. Catarina, beijinhos, amiga. Ah, ainda diz aqui. Ai da Catarina Castro, beijinhos. Olhem ali. Meu amigas, curta, já foram. E é mesmo fixe. Beijinhos, Catarina. Obrigado, obrigado pelo pinguimzão awesome que tu mandaste ao Zé Rico. Oh my God, isto é o apartado das pinguinas hoje. Está tenso, está tenso, está tenso isto hoje. Está tenso. Bom, vamos lá guardar aqui a cartinha. Vamos lá voltar a fechar aqui a caixinha. Corri que é um aleijar dos dedos. Demora. Aqui está. Ok, vamos colocar aqui novamente. E vamos tentar fechar a caixinha da Catarina. Oh my God. Vocês surpreendem-me a cada apartado. Pinguinhos, pinguinas. Eu amo-vos tanto que vocês não imaginam. Vocês dão-me aquela força. Não imaginam o que é trabalhar. Vocês imaginam que eu já estou farto de falar disto. Vou falar outra vez. Trabalhar sete horas no meu trabalho. Vir para aqui e passar mais seis a sete horas. Por vezes é esgotante. É cansativo. Mas basta-me chegar ao Facebook. Basta-me ler um vídeo do apartado para recuperar. Estes vídeos do apartado dão uma energia para mais um mês. Eu não me posso queixar. Vocês são simplesmente épicos e lindos. Catarina, beijinhos. Bom, vamos ler mais uma cartinha. Vamos começar a ler aqui por estas cartas. Que acho que estas são as mais antigas. Acho eu. E esta cartinha vem do Gonçalo Saldanha. Ok. Deixa lá fazer isto assim. Ok. E vamos ver o que é que o Gonçalo nos enviou. Oh my God. Isto é simplesmente épico. Estes apartados estão em qualquer coisa. Gonçalo Saldanha de Caxias. Mandou aqui uma folha com rico fazeres. E os jogos todos que ele gosta. 10 mil youtubers. O primeiro lugar é o Rick. Pinguim Rico. Lê a carta. A seguir. The Last of Us. Garantir falta. Olhem aqui. O desenhinho que o Gonçalo nos enviou. Aqui está ele. E agora vamos ler a cartinha do Gonçalo. Deixa-me lá ver o que é que o Gonçalo diz. Rick Fazeres. Olá Rick. És o meu youtuber preferido. E como quero que o teu canal fique tão grande. Que nos vídeos tenhas 100 mil gostos. E não zero gostos. Isso é que era bom, Zé. Mas vocês esquecem-se tantas vezes a deixar um gosto dos vídeos do Rick. Vou-te dar sugestões de jogos bons. Temos o Good Game Empire para PC que é grátis. Continuar a jogar PES 2015. Não me parece. Lords of Fallen que eu não trouxe. Também foi um jogo recente da PS4. A WWE 2015 PS4 é o Seals que está a trazer. Plants vs... Epá, está aqui uma conexão. O que é isto? Plants vs Zombies. Obrigado Rick Fazeres. Assinatura do Gonçalo. Obrigado do Gonçalo Saldanha. Continua assim e vais ser youtuber preferido de toda a eternidade. A internet. Adeus! Aqui está mais uma cartinha simplesmente épica do nosso Gonçalo Saldanha de Caxias. Diretamente para o Zé Rick. Um abraço, Gonçalão. É pá, tem ali uma comissão esquisita no nariz. Espera bem. Não estar a fazer um... Não estar a fazer um... Um vídeo do apartado com o nariz sujo. Bom. Ia ser a maior barraca de todos os tempos. Não é Zé? Ha ha! Temos aqui uma cartinha do Rodrigo. Vamos abrir aqui mais uma cartinha do Rodrigo. Vê se eu não corto a carta ao Rodrigo. Deixa-me lá ver se a gente consegue abrir isto. Sem cortar a carta ao Rodrigo. Será? Já vi tudo. Vais-te entrar lá, não é Rick? Vais-te entrar lá. Por isso não invento. Se abre assim. Ok. Vamos abrir aqui assim a cartinha dele. Do Rodrigo Campos. Bora. Ok. Está feito. Vamos tirar a cartinha dele cá dentro e vamos ler a cartinha do Rodrigo e ver o que é que o Rodrigo nos diz. Manda aqui um desenho todo pipizinho e diz. Olá Rick. Chamo-me o Rodrigo. Adoro os teus vídeos. As minhas séries preferidas são Forza, Horizon, FIFA, The Last of Us, GTA, Infamous, Second Son e adoro a Azir no FIFA. A série que eu mais gostei foi The Last of Us. Gosto muito do teu trabalho. Continuo com o teu excelente trabalho e por favor manda-me um autógrafo. Espero que gostes do meu desenho. Rick Fazeres és o maior. Cartinha do Rodrigo Campos. Do apartado Zé Rico. Ali com o Rickzão desenhado. Bem-vá bem-vá. Zé, vou dizer sincero. O desenhinho está mais ou menos. Mas como o Rick nem sequer era capaz de fazer melhor do que aquilo, eu não falo. Fico calado. Rodrigo Campos. Um abraço para ti, amiguinho. Oh my God. Cartinhas épicas. Mais uma carta. De um belhote. Deixa-me lá ver aqui. Ok. Não diz o nome. Diz que vem de Faro. Estrada da Penha. Vamos lá ver de quem é esta cartinha. Awesome. Que vem diretamente de Faro. De Faro. De Faro. Ok. Vamos abrir. E vamos ver o que é que traz. Traz aqui umas cartinhas todas embrulhadas. Vocês são mesmo coisinhas a embrulhar cartas. Né, Zé? O que é que diz aqui? Diz o apartado do Rick. E aqui diz. Olá, Rick. Eu sou o João. Tenho 10 anos. E sou de Faro. Sou teu pinguim desde os 10 mil subs. Queria que mandasse um autógrafo nos papéis que mando para ti e para o meu irmão. E queria mandar-te um abraço. Desejo-te um feliz Natal. A ti e à tia Adelaide e ao tia João. Mando um desenho para ti. Não é nada demais, mas espero que gostes. I hope que percebas a minha letra. Daqui com vocês é Rick Fazeres. E fui. Claro que percebi a tua letra. Olha aqui. Diz que o Rick leu a tua cartinha toda sem hesitação. Uma cartinha do João. Uma cartinha do João. De 10 anos que enviou para o Rickzão. E deixa lá ver os palpinhos que ele manda aqui à parte. Que é onde eu vou mandar os autógrafos para ele. Deixa eu ver. Provavelmente deve ser aqui. Será? Não. Não. Eu depois mando-me uns próprios. Como é que é a maltinha daqui com vocês? É o pinguim Rick. Mais um desenhinho. Nos é Rick. Bem lá. Aqui é o João. Um abração para ti, amigo. Obrigado pela cartinha. E eu ainda tenho ali alguns daqueles cartõezinhos para enviar. Como eu enviei quase 200 antes do Natal passado. E vou provavelmente voltar a enviar. Deixa só o Rick conseguir se organizar. Porque é muito difícil com o horário completamente preenchido. O Rick se conseguir organizar. Vocês estão-me a dizer. Que legal está a tirar cartas para o chão. Não. Estou a tirar as cartas para dentro da caixinha de Ana Prior. Olha aí aqui. Ahá, prisona. Bora lá agora abrir aqui mais uma cartinha. Olha, vamos abrir esta aqui de trás, por exemplo. Porquê que não? Vem do Duarte Barros Florencio. Vamos abrir aqui uma cartinha do Duarte Barros. Ok. Vamos abrir aqui assim. Vamos abrir aqui. Uou. Mandou uma aranha. Calma. Calma. Está tudo sob controle. E aí. Ai, exeis. Mandou aqui o Boa da Motorial. Ah, Lê. Ok. Oi. Caiu. Isto é o quê? Um olho. Rico Fazeres. Isto é para mim, pelos vistos. Mandou para mim. Aqui é para mandar autógrafos. Para vocês, eu estou maluco, gente. Rico Fazeres. Velho, ó. Pinguim engraçado. Olha ali. Este. Mandou aqui um cromozinho do CRI, do Passos de Ferreira. Mandou dois papelinhos para eu, provavelmente, mandar o autógrafo para ele. Vocês já estão malucos. Estão malucos. Oh, my God. Mandou aqui a cartinha. Mandou uma aranha. Olhem aqui. Uma aranha. Uma aranha todinha feita em elásticos. Toda pipisaça. E deixa-me lá ver o que é que ele mandou mais. Cartinha. Olá, Rick. És um dos meus youtubers preferidos. Adoro os teus vídeos. Principalmente FIFA 14, FIFA 15, GTA V, Among the Slips e todos os outros. Gostava que me mandasses um autógrafo. Sou de Passos de Ferreira. Tenho 12 anos e já agora gostava de perguntar uma coisa. Quando fazes anos? Faço em Fevereiro, dia 5. Gostava de saber porque, para mim, para além de um grande youtuber, és um amigo que eu acompanho diariamente. Acho-te muito engraçado e fazes-me rir muito. Gosto muito das tuas frases. Por exemplo, Zés. Zés, prolongar as palavras e muitas outras. Continua com o teu trabalho maravilhoso. Um abraço para ti, para o Tijoão e um beijinho para a Tia Adelaide. PS, manda dois autógrafos porque o meu amigo Cláudio Barbosa também é um grande fã teu. És muito bacana. Gosto de Minecraft. Joga, por favor. Até à próxima, seu Pinguinhas Epic Duarte Florencio. E aqui tem o Pinguinzão aqui embaixo que é o Rick a dizer que sou eu. Uma cartinha do Duarte. Um grande abração para ti, miguinho. Ainda mandou mais chenas, que eu sei que ele mandou mais chenas. Deixem-me só o Rick organizar aqui isto. Que eu gosto de ter as vossas cartinhas no vosso envelope todas certinhas. Aranha. Né? O olho. Eu acho que isto é um olho, né? Ou uma pokébola. Não é? É um olho, né? Aí há o webcam que está-se mesmo apertado. Ainda fez ali mega focagem, não fez? E aqui diz. Para a Tia Adelaide e para o Tijoão. Duas pulseirinhas. Deixa lá tirar. Duas pulseirinhas. Uma para o Tijoão e outra para a Tia Adelaide. Olhem aqui. Do Duartezão. Obrigado, miguinho. Um abraço para ti, Duarte. E obrigado pelas brindinhas que tu enviaste. E vou mostrar-lhe. Eu estou a seguir aos apertados. Pego sempre nas chenas todas que me enviaste. Vou ali até à sala. Mostra a eles. Eles ficam todos contentes. Eles gostam. Eles gostam de ver. E gostam de saber que vocês também se lembram deles. O Tijoão e a Tia Adelaide. Bom, amiguinhos. Vamos ficar por aqui. Há muita carta ainda para ler. Vou só deixar aqui assim. O bonecão da Prisona que ela fez para o Zé Rico. Está espetacular. Um grande beijinho para a Catarina também. Obrigado pelo aquele pinguim maravilhoso que ela enviou para mim. E vemos-nos num próximo vídeo, amiguinhos. Não se esqueçam de deixar um likezão maravilhoso para apoiar o vídeo do Rico, ok? E vemos-nos num próximo vídeo. Este saiu às 8, é vídeo extra. Hoje no canal já saiu Forza e Battlefield, se não me engano. Já, tal e qual. Por isso passem por lá para deixar aquele apoiozinho maravilhoso ao Rico. Vemos-nos num próximo episódio. Com vocês, é Rick Fuzeros. Até à próxima. E fui. Obrigado.